Iniciamos esse vídeo com as principais informações do dia. Uma triste notícia nos atinge, pois infelizmente faleceu um querido cantor sertanejo, membro de uma dupla musical com seu irmão aqui no Brasil. De acordo com informações do site Metrópolis, o artista veio a óbito após um afogamento. Fique até o final do vídeo para saber todos os detalhes dessa informação que chega exclusivamente para você que sempre acompanha aqui o canal. E se você está a fim de fazer uma grana extra acesse o link abaixo que eu disponibilizei apenas para você que acompanha aqui o canal, corra e mude de vida. Ah, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal nos apoie e deixe o seu like para o canal não parar, trazemos notícias diariamente nos acompanhe os vídeos aqui são curtos e informativos, obrigada por nos apoiar continue no canal diariamente acompanhando as notícias. O ocorrido teve lugar durante o dia dos pais, no domingo passado, quando o cantor e sua família estavam desfrutando de um momento especial juntos. Durante esse momento em família, um dos filhos do artista decidiu tomar um banho de rio próximo à região onde viviam. Infelizmente, o filho começou a se afogar. Diante dessa situação, o pai, em um ato heróico, tentou salvar o jovem. Felizmente, conseguiu resgatar o rapaz das águas, conforme as informações divulgadas. Contudo, o cantor não teve a mesma sorte e acabou perdendo a vida. O cantor sertanejo, que formava uma dupla musical com seu próprio irmão, faleceu de maneira trágica. As informações fornecidas pelo site Metrópolis narram que o incidente ocorreu durante o almoço de comemoração do Dia dos Pais. A família estava na fazenda da família, aproveitando o dia com os filhos. Foi nesse contexto que um dos filhos decidiu tomar um banho de rio. O cantor, que estava presente, testemunhou o momento em que seu filho começou a ter dificuldades na água, chegando a submergir e ficar sem fôlego para nadar. Demonstrando um ato corajoso, o artista se lançou na água na tentativa de salvar o filho. Houve um momento em que ambos estiveram submersos, mas o pai conseguiu resgatar o filho das águas. No entanto, ele próprio não teve forças para retornar à superfície e acabou por falecer. A trágica situação aconteceu com o cantor sertanejo Sérgio Aparecido Félix da Silva, de 56 anos. O incidente ocorreu em Guarantã do Norte. Ele era parte de uma dupla sertaneja junto com seu irmão. Seu corpo foi encontrado posteriormente pelos bombeiros a algumas metros de profundidade na água. Esta notícia é profundamente triste e nossos sentimentos estão com os amigos e familiares do cantor. Me fale de qual cidade e estado você é para eu saber aonde está chegando os vídeos aqui do canal, sua inscrição também é muito importante. E se você estiver a fim de fazer uma graninha extra acesse o link que deixei abaixo na descrição e nos comentários. Até mais! E se quiser mudar de vida faça igual eu e de primeira passo, até mais!